O governo de Bashar al-Assad na Síria está por um fio. O grupo islâmico sunita Hayat Tahrir al-Sham, o grupo rebelde que dominava uma pequena parcela do noroeste do país, na última semana, num movimento ofensivo surpreendente e fulminante, conquistou a cidade de Alepo, segunda cidade do país, e passou uma ofensiva em direção ao sul, conquistando a cidade de Hama, chegando a cidade de Homs, tudo isso no itinerário até a capital Damasco. No sul, outros grupos rebeldes também, aproveitando o momento, progridem em direção ao norte, também em direção a Damasco, ou seja, Damasco está sendo pressionada tanto pelo norte quanto pelo sul. Aproveitando esse momento de instabilidade, outras forças, como as forças curdas do nordeste do país, também estão aproveitando pra conquistar novas cidades em direção ao centro da Síria. Ou seja, o governo Bashar al-Assad está sendo pressionado em várias frentes por diferentes grupos. Isso acontece num momento de enfraquecimento dos maiores aliados do governo Assad. Quem são esses maiores aliados? Os russos e os iranianos. Os russos, completamente envolvidos pela guerra da Ucrânia, e os iranianos e o grupo Hezbollah, que era um grupo que apoiava diretamente o governo Assad, envolvidos, completamente envolvidos, pela guerra com Israel. O grupo Hayat Tahir al-Shan, aproveitando esse momento em que o governo Bashar al-Assad estava isolado, sem condições de receber apoio de seus principais aliados, partiu pra ofensiva e aparentemente teve êxito. As notícias que nós temos é que os exércitos de Assad debandam e fogem, abandonando Damasco, indo em direção ao Iraque, procurando abrigo no Iraque. As notícias que se tem é que a família do Assad já teria fugido pra Rússia e que o próprio ditador estaria em local incerto e não sabido, não estaria mais em Damasco. Bem, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Mas é muito provável que ocorra a queda do governo Assad e aí ninguém sabe o que vai acontecer com a Síria. É possível se imaginar um cenário de esfacelamento do país com esse grupo islâmico sunita, o Hayat, Tahir al-Shan, dominando a porção oeste do país e, por exemplo, os curdos dominando a porção nordeste, talvez a criação de uma área tampão na fronteira entre a Turquia e a Síria, ou seja, um esfacelamento da Síria está no radar. Esses próprios grupos também podem entrar em confronto um contra os outros, buscando centralizar o governo do país. A guerra civil da Síria, que começou lá em 2011, estava congelada desde 2020, porque o governo Assad, que esteve bastante ameaçado lá em 2015, recebeu um forte apoio russo e iraniano naquela época. Apoio esse que não veio dessa vez, né? Porque, como já disse, os seus dois aliados estão envolvidos em outros conflitos que lhes dizem diretamente respeito. Bem, a incerteza sobre o que vai acontecer na Síria é muito grande. Pode-se imaginar que, num primeiro momento, a queda de Assad seja favorável aos interesses israelenses, favorável aos interesses americanos também na região, mas, na verdade, não se pode prever o que virá em seguida. Pode ser, inclusive, que o que venha a sumir acaba se tornando uma dor de cabeça ainda maior para Israel. É uma possibilidade. Bem, vamos acompanhar os próximos acontecimentos, pessoal. Até mais!